A origem das tranças é que antigamente eles faziam, os escravos faziam como rota de fuga. Então eles faziam o caminho que eles iam percorrer com as tranças. Quando eu faço uma trança, eu estou indo com a minha própria natureza, minha ancestralidade, o que foi deixado para mim na história. Então eu não acredito que seja só moda. Eu queria saber quem era você, era só eu olhar para o tipo de trança que você estava na cabeça e eu conseguia diferenciar se você era um escravo, se você era um rei, uma rainha. Meu nome é Mayara, eu tenho 25 anos. Eu tranço desde 17 anos, mais ou menos, em casa. Comecei em casa com meu irmão, que é cabeleireiro. Meu nome é Virgínia, eu tenho 37 anos. Eu e minha irmã começamos a traçar cabelo vendo a necessidade uma da outra. A gente era as únicas negras da escola. E tinha que estar sempre com o cabelo bem arrumadinho. Então a gente foi vendo que não era só uma dificuldade nossa, que era uma dificuldade da maioria das mulheres de cabelo crespo. Aí em 2015 eu fui para a galeria do reggae, trabalhei com a crioleza Sara, uma pessoa maravilhosa, que tinha um salão lá, me auxiliou muito. Fiquei um ano, mas também foi o suficiente para aprender a fazer trança enraizada, trança solta, twist, que é um outro tipo de trança. Hoje em dia nós trabalhamos com oito pessoas, temos uma pessoa para colocar cílios, estamos em duas manicures, estamos em quatro trançadeiras. A trança chegou na minha vida por uma questão financeira, que veio para me salvar financeiramente e não ter espaço físico, né? Ou faço em casa ou faço na casa dos outros. A mulher, ela durante muito tempo, ela usou química. E aí ela quer saber como é esse cabelo. Ou muitas cortam, outras raspam. Só que aí dentro disso, a mulher às vezes não se encontra com o cabelo raspado. Nem todo mundo fica bem careca, entendeu? Aí elas passam pela transição fazendo tranças. Fazendo cabelo eu entendi muito sobre a autoestima e como o cabelo influencia na autoestima da pessoa. Tem meninas que nunca gostaram do cabelo. Esse é o ponto principal. E muitas das vezes, na transição, usando tranças, aprender a resgatar essa autoestima natural, da natureza delas. Tem mulheres que chegam aqui, às vezes elas estão com a autoestima baixa, cabisbaixa. E você vai fazendo a trança, você vê que sai outra pessoa, outra mulher dali. Entendeu? A mulher vai sair mais empoderada. Quando a gente fala moda, dá a entender que é só uma tendência, é algo passageiro. Por isso que eu gosto de dizer que moda é um termo muito negativo para falar sobre empoderamento. Porque dá a entender que uma hora vai passar. Então aquelas pessoas vão deixar de ser aquilo. E o que as pessoas negras estão se tornando é o que elas são, na verdade. É a natureza delas. E o que as pessoas vão deixar de ser aquilo.